E essa aqui a gente tem bota aí com salto, a Regiane tá usando uma com salto, a Maíra também. Vou mostrar bem que a minha, só pra eles verem. Ela poderia ter colocado essa com salto, gente, olha que legal, né? E ela tá com uma sem salto, entendeu? Então você fica a seu critério com o look que você usar. E se você não quiser usar com a jaqueta, você pode tá tirando a jaqueta, ó. Vou tirar aqui a jaqueta. E joga, né, só a jaqueta no braço, né, pra dar aquele charme, né? Gente, essa blusa é super confortável, tá? Muito gostosa esse material. Material canelado, né, Juliette? Canelado. E, gente, a Juliette também tá mostrando pra vocês a calça jeans, né? Calça jeans, que chegou também pra gente, ó. O detalhe dela, essa calça aí é da unça perfume, né, Juliette? Deixa eu mostrar aqui. É, dá pra você fazer aqui. Olha aí. Quem gostou do look da Jovete já vê? Vamos lá, Arrasou, Ju. Obrigada, Thay. Olha aí, aí o Kiane aí pra fazer sua viagem. O Kiane, quando tirar sua férias, embora logo a gente... Gente, quem que é essa jaqueta? Ela é exclusiva essa jaqueta, né? Apenas ela veio. Não veio ela. Olha, gente, aqui, ó, pra mostrar o detalhe dela pra vocês, ó. Super confortável, né? Gente, essa jaqueta aí. Ela é 100% algodão, tá bom? 100% algodão. Maravilhosa essa jaqueta. Tá, eu vou deixar agora... É, eu acho que é um super frio agora, né? Meu Deus, neve. Tá. Vem, agora vem a Duda também, que vem arrasando com o look dela também para o frio. Vem, Duda. Vai, Duda. Olha, gente, mais um look pra você. Uau! Tampou aí a sua viagem de arrumar sua mala, já deixar pronto. Então, o que a Duda colocou? Ela colocou uma calça montaria e jogou uma blusa básica, preta, gola alta e por cima jogou, né? Esse cádigo aqui maravilhoso que ele tá. Olha aí, ela vai tirar agora. Também a Duda tá de bota. Ela colocou a calça fora da bota, gente. Mas também ela tá de bota, gente. Tá aqui dentro da pessoa. Olha aqui, ela merece uma foto. Não merece não, Duda? Aí, ó. Aí, ó. Que lindo, gente. Imagina você lá em Gramados ou em outro lugar, né? Que você vai viajar que você já faz. Isso, Joyce. E aí, pra compor esse look. Dá uma voltinha, Duda, vai. Arrasou. Gente, a Duda arrasa. Arrasou, minha amor. Quem gostou do look da Duda? A gente quiser também, ó. Tirar pra fora, né, Duda? Gente, essas Duda são muito quentinhas, muito bem. Ela poderia também ter colocado a bota, né? A calça pra dentro da bota, né? Também. De qual, meu amor? Qual é? Da Duda, da Duda. A bota que a Duda tá, ela é bonita. Aqui a Juliette tá, ela é de R$259,90. E tem várias cores também, meus amores. Eu só vi aqui que a gente... Essa que a Duda tá, ela tá de R$449,90.